Então, com certeza irei aparecer, então estejam lá para torcer por mim, eu estarei muito feliz a viver um momento muito especial e gostaria muito que todos estivessem presentes a vivenciar isso comigo. Então, o meu Instagram é anafelipa, aquele tracinho em baixo, underscore, é assim que se fala? Underscore, portuguesa, porque eu faço questão de manter essa identidade, porque aqui no mundo do carnaval eu sou conhecida como a portuguesa, eu fiz questão de carregar esse nome para me diferenciar de alguma forma e deu muito certo, tem muita gente que só me conhece, ah, a portuguesa, a portuguesa, então isso é fácil me achar no Instagram, por anafelipa, underscore, portuguesa. Então, podem-me seguir lá, podem-me ver, quem tiver a Globo Internacional no carnaval, eu vou desfilar pela Vigário Geral no grupo de acesso, é a sexta escola a desfilar e eu serei o destaque principal do primeiro carro, do carro a abrir alas. Então, eu vou aparecer com certeza na cara do gol, como se fala no Brasil. E depois na Tijuca, que é a quarta escola a desfilar, vai desfilar no sábado 23, a Vigário é dia 21 e a Tijuca é no dia 23, quarta escola a desfilar. Eu não sei ainda a minha posição no desfile, mas eu sei que eu vou de musa, vou desfilar no chão, então com certeza irei aparecer, então estejam lá para torcer por mim, eu estarei muito feliz a viver um momento muito especial e gostaria muito que todos estivessem presentes a vivenciar isso comigo. Obrigado.